Música As organizações, as instituições trabalhavam muito separadamente. Hoje a gente tem um grupo, tem grupos de trabalho além do grupo articulador. A gente conseguiu mudar muita coisa na comunidade, hoje a gente tem mais parques na comunidade, hoje a gente não tem tanto caso de violência quanto tinha com os adolescentes. Uma das coisas foi que a comunidade se redescobriu, redescobriu essa vivência, redescobriu que com o conjunto, com uma união das pessoas podem avançar cada vez mais. Música E esses números podem parecer muito pouco, mas são números que representam uma quantidade enorme de esforços, de indicadores, de projetos, de articulações comunitárias, de ações de cidadania por toda São Paulo. Nós iniciamos lá atrás, 2008, 2009, eram meninas, meninas, crianças, viraram adolescentes comunicadores, hoje são homens e mulheres de garra que sabem, conhecem, defender seus direitos. Música Os resultados da plataforma em centros urbanos em São Paulo e Rio de Janeiro mostram que é possível avançar na garantia dos direitos das crianças e adolescentes, mostram que é possível. Quem vê aí as notícias dizendo que a adolescência está perdida, muda o foco. E queria agradecer principalmente a ajuda desses grandes adolescentes e esses grupos articuladores. Parabéns aos subprefeitos, às equipes e principalmente a Unicef. Muitas das coisas que a gente queria realizar a gente ainda não conseguiu fazer do jeitinho que a gente queria, mas eu tenho certeza que a gente aprendeu muito e que isso é só o começo. Cada criança do Brasil deveria ter as mesmas oportunidades desde o momento de nascer até cumprir 18 anos. Se logramos cumprir com isso, vai ser outro Brasil. Eu prometo, outro Brasil. Para fecharmos essa noite com chave de ouro, o grupo Batá Querer. Tchau, gente. Um beijo, viu? Foi ótimo estar aqui. Valeu, até a próxima! Tchau, gente.